A Caterine é uma mãe de dois filhos, um menino de sete e uma menina de três aninhos. Eu tenho 33 anos, sou casada já faz uns 12 anos, venho do Peru. E uma mãe, assim, constantemente vai lutando com as crianças, né? Porque meus dois filhos, o primeiro de sete, ele está diagnosticado com autismo. E a segunda de três, ela ainda não está diagnosticada, mas aparentemente ela tem um autismo mais leve, né? Porque meu filho está diagnosticado com autismo A, que é o mais grave, por causa de que ele não fala muito, né? Mas aí, constantemente, aí eu vou, assim, campateando para ele sair adelante, né? Os dois. Minha vida se chamava linha e a minha, né? Que são meus filhos. Essa era a minha vida, só. Era ir para terapias, procurar atividades para fazerem em casa com eles, procurar lugares onde eles fiquem bons, ficar em casa fazendo atividade com eles. Mas tudo era eles, assim, meu mundo era só ver por eles. Aí eu não me cuidava, eu não salia para nenhum lugar, eu ficava todo dia em casa, cuidando deles, só. Quando eu conheci no Sky Jam, foi por causa de uma amiga. Na verdade, ela venia me convidando faz tempo, faz tempo. Aí eu sempre, por causa dos meus bebês, eu não conseguia ir, né? Eu não tinha um tempo, porque eu priorizava o tempo com eles, que é o meu tempo, né? Aí, uma vez, ela fica falando para mim, vai, vamos, vai você, vamos você, que não sei o quê. Aí eu falei para o meu marido, né? Vou aí, só para cumprir, para cumprir. Aí, depois, eu não vou mais, né? Para ela ficar quieta e já não falar para mim. Eu fui, adorei, nunca mais saí. Eu fiquei, até dia de hoje, indo para o Sky, eu gostei da dinâmica. Eu sempre fui uma pessoa que gostava da música, de dançar. E faz tempo que eu não dançava, eu não ia para a festa, eu não ia para nenhum lugar. Aí, eu senti que eu estava no meu lugar, com a música, a pessoa, a alegria, tudo. Eu gostei. Eu gosto da dinâmica, que é música, mas você vai recitando o seu corpo, né? Que aí você trabalha pernas, os braços, a coordenação motora. E a alegria, que eu posso sentir, assim, as pessoas do meu lado, assim, alegres. Elas também com constante dedicação, não sei, eu acho lindo tudo isso. No começo, a primeira dificuldade era o equilíbrio, né? Ficar de pé na bota. Mas eu acho que é uma coisa que é, tipo, na primeira vez, você fica meio temerosa, né? Mas já na segunda vez, se você é constante, acostuma. Não é difícil, é fácil. Ah, a vida de Katerine mudou. Agora é já, é mais relaxada, já não é mais tensa. Eu precisava do meu tempo e acho que o meu tempo está sendo com o Sky Jam, que eu exercito o meu corpo e também a convivência com as amigas, né? Com as pessoas. Antes eu vivia muito estressada, muito pensando no futuro dos meus filhos, muito pensando em o que eu posso fazer para eles avançarem, para eles ficarem bem, para eles não depender tanto de mim, sabe? Mas hoje que eu estou no Sky Jam, eu me relaxei muito. Aí eu fiquei pensando, não vou pensar mais no futuro, vou pensar no hoje. Se eu estou bem, acho que meus filhos vão estar bem, né? Então o Sky Jam me traz segurança para mim mesma. Eu indico o Sky Jam para todo mundo, todo mundo que quer, assim, as mães, primeiramente, né? Que elas ficam em casa, cuidando dos filhos. Sempre as pessoas precisam de um momento para nós. E acho que o Sky Jam pode servir para isso, porque aí você, a parte que você desestressa, libera toda a energia que você tem cargando durante a semana, dos dias, é bom para o seu físico, né? Aí você já fica mais liberada, feliz, assim. Na verdade, que eu fico todo dia da semana, só esperando o dia do Sky Jam para eu ir e me liberar. Só isso. E aí